Olha, teve um capotamento, né, John? Aperte o play, meu filho. O acidente foi neste trecho que fica na região do parque da usina Três Bocas. Os três ocupantes estavam nesta Paraty cinza, seguindo em direção ao distrito de Maravilha, e não venceram a curva, indo parar nesta plantação. O carro ficou destruído. Apenas o carona usava o cinto de segurança. Os três ocupantes tiveram ferimentos leves e escoriações. Nós estava descendo uns 30, 40, uns 50 por hora. Aí nós vem fazer a curva, acho que o freio não respeitou, ele apertou o freio e o freio não segurou. Aí foi o que aconteceu, né, passou reta a curva. Aí foi a dificuldade que caiu aqui, aconteceu tudo. O veículo havia sido comprado há apenas três dias pelo condutor Davi Padeia, de 45 anos, e não possuía seguro. É, daqui a pouco as informações no Tempo Quente com o Cid Ribeiro, com o Edmar, inclusive, gravando uma entrevista. Mas, Evandrão, três dias sem seguro, cara. Assim, graças a Deus que estão bem, né, Evandro? Sim, claro.